Tô olhando Olha a menina gatinha Oi, Pró Dá oi, Clarice Que bonita Que linda Eu adoro gatinho Pro, sabia que eu tenho três aqui em casa? Sim, quando eu cheguei aqui em casa Ela tava aqui na porta Ah, que legal Eu também tenho uma gata Eu também tenho uma A minha não tem casinha Daí ela dorme debaixo da TV A minha gata é tão pequena Que ela tem meses ainda Aqui, ó A minha irmã também Dormindo ali, escondidinho Debaixo da TV, ó Que bonita, gente É que ali fica quentinho Eu não tenho gata Porque eu tenho cachorro, daí Eu também, Manu Olha a minha gata E daí dá confusão, né? Com o gato Aqui eu tenho Dois cachorros e um gato Ele te dá um super bom Muito bem Próximo Próximo Natália, por favor Vou mostrar a minha gatinha Ah, tá bom Olha a minha gata Muito bem Festival de bichinhos De gatinhos mexendo no fio E agora nós vamos fazer o seguinte Que linda Da Marina Mexendo no fio Agora é o seguinte Bem pequitinha Gente, vamos começar a trabalhar Então deixa os gatinhos Do ladinho lá Fala, Manu Você recebeu A minha mãe mandou As coisas lá Aham A de português E geografia Não E hoje Hoje eu ainda não olhei, tá? Olhei só no meu e-mail Acho que do Felipe E do Gabriel Que a Tati Que encaminha pra mim Mas quem mandou Até ainda pouquinha Já olhei tudo, tá? Já reorganizei A listinha Já vi realmente Onde que a professora Errou Que não marcou direitinho A professora já marcou direitinho E mandou, tá? Mas como eu não tinha nenhuma Eu usei aquela lista mesmo Que já tinha Porque, né? Não tem problema, tá? Então agora Eu vou ver primeiro Quem já está na sala Tá? E enquanto eu vejo Quem já está na sala Vocês vão abrindo O seu caderno de português Pra ler A cartinha que vocês escreveram Da mãe da chapeuzinho Pra vovó Tá? Então cada um vai ler O seu Felipe, por favor Quem está com o Felipe É tu, Natália, da Ocastel Por favor É Sem digitar Ok, Natália? Entendeu? Só faz um joinha aí Ah Muito bem Estou vendo todos Então vamos ver Arthur Aguiar Por favor Pabllo Por favor Arthur Aguiar já chegou Arthur, parabéns Arthur Estava olhando as tuas atividades Muito show Muito legal O prof Oi, amiga É que Eu acho que quando começou a gravar É Eu saí da reunião Ah, então tá Então deixa eu explicar novamente Às vezes Quando a professora põe pra gravar Isso não é da professora É do próprio MIT, tá? Ele desloca algumas pessoas Mas é só voltar, tá? Sem problema O Arthur e o Marona Hoje nós somos 21 Oi Oi, que bom Davi, já vi Oi, lindo A Eduarda Querido Eduarda Não vi a Eduarda hoje? Eu tô, prof Ah, querida Que bom Mas esse arco também não vale, né? Tá bom Felipe e Gabriel Felipe e Gabriel Presente Presente Ah, que bom, querido Giovana O prof Felipe e Gabriel Você escuta assim, ó Como vocês estão com dois aparelhos Aí dá eco Ou um fica numa parte da casa Ou o outro fica no outro Tira o som quando um for falar Tá? Fale Então tá Deu, Pablo Giovana Eu já vi Bilieri Eu já vi Gaeta Ícaro Eu já vi Léo Letícia Não Lívia Já vi Luísa Não Manu Já vi Maria Flor Ainda não Marina Oba Eu até mostrei minha gatinha É, a professora já tá dando nó na cabeça É que eu não consegui ligar o microfone Desculpa, querida A Natália da Alcastel, já vi Natália Vidal Aqui Ok, querida O Pablo Eu já vi Pedro Pedro Oi Oba Pietro Teo Oi Isso Valentina Eu já vi A Anny também já vi Gente, que sala mais linda Cheinha Que maravilha Então vamos lá Com o seu caderno de português Aberto E vamos ver Eu tô aqui Tá, querida Eu já marquei Então assim, ó Nós vamos agora ver Icaro Sem digitar Eu vou ter que tirar a gente da sala Que não tá entendendo qual é o combinado O combinado é Não digita enquanto a aula acontece Entendeu, Pablo? Entendeu, Icaro? Sim Por favor E se eu tirar dessa linha Não volta mais, tá? Eu evito Eu tô evitando fazer Tô só querendo combinar com vocês Vocês já são grandinhos Vocês são inteligentes Vocês sabem, né, Felipe? Felipe Schmidt Quem tá É a Natália Dalcastel Então, por favor Eu estou falando o nome Que aparece pra mim no ícone, tá? Então, por favor Vocês são espertos É um terceiro ano O combinado tem que ser cumprido Por causa do tempo também Então, vamos lá Tá bom Eu vou parar Já demorou, amiga Demorou Então, vamos lá Iane Você conseguiu fazer a cartinha Desliga os outros Desliga o seu microfone Agora só a Iane Com o microfone ligado Pra ler Ô, Pronto Fala A data também Não precisa Já começa Depois da data Eu escrevi assim Todos têm que mandar Fotinho pra prof A minha mãe já mandou Tá bom, meu amor Eu já sei A Valentina A Iane já mandou Realmente Marquei o médico Melhoras Um beijo Assinado Então, tá Já foi diferente o assunto Mas tá ótimo, Valentina Próxima, Theo Tome Mais cuidado Na próxima vez Não deixe a porta Aberta Eu queria saber Como estão as coisas aí Porque eu vou pedir Para deixar pra vir um vermelho Passar Levar Uma comida Para a senhora Eu vou pedir Para a chupazinha Vermelho Ir pela Estrada E tomar muito cuidado Tchau Muito bom Só que tem que cuidar Com a pontuação, tá Quando tu vai escrever Theo Cada vez que tu para Nesse teu pensamento É um pontinho E começa a frase nova, tá Aí fica bem organizadinho Parabéns, tá Pedro Pedro Enquanto o Pedro Se organiza Pabllo É Mãe Como estão Tudo bem Novidades E a Chapeuzinho Está bem Deve estar Estou com saudades E a senhora Está bem Melhorando E se recuperando Comigo está tudo bem Saudades Beijos Muito bem Natália Natália Vidal Pedro Quando estiver Prontinho Avisa Tá O meu já Terminou Tá A maioria A maioria É perguntas Tá Tá Mas é a carta Que tu fez Querida Mãezinha Chapeuzinho Chegou Bem Você está Usando Máscara Com Nesta Pandemia Precisamos Usar Máscara E álcool E gel Você recebeu Os doces Que eu mandei Beijos De sua Filha Querida Muito bom A próxima Então Pedro Já conseguiu Natália Dalcastel Oi Oi Vá Pra mim Tá parecendo Que o Pedro Ele tá saindo Toda vez Eu sei Deve ter a conexão dele Eu tô percebendo Também Querida Mas quando ele Não tá conseguindo Falar Tá bom Agora Já deu Sim Tá Então Querida E agora Teu microfone Eu não fiz Eu vou fazer Ah Tu não fez Então tá Pedro Tu faz E manda Pra prof Natália Dalcastel Ô Pronto Meu Não tá Muito Compreida Tá bom Mas leia O que você fez Tá Tá Oi Mãe Chapeuzinho Vermelho Vermelho Soube De sua doença Então Ela está Levando Remédios Cookies E descoitos Mas cujo Se bem Da chapeuzinho E de você Claro Não é E melhora De sua filha Querida Muito bem Natália Agora Marina Querida Mamãezinha Minha filha Minha filha Chapeuzinho Vermelho Está Feliz Com Você Ela está Comendo Muitos Doces Não Dê Muitas Calorias Para Ela Pergunte Se ela Foi Pelo Caminho Da Estrada Floresta Se ela Falar Que ela Foi Pelo Caminho Da Floresta Diga Que é Para ela Voltar Pelo Caminho Da Estrada Para Ela Não Se ferir Com Um Lobo Mal Beijos Mamãezinha Muito Bom Maria Flor Vocês Estão Muito Criativos Que Legal Maria Flor Fala É Que eu Ainda Não Acabei Tinha Feito Uma Parte É Daí Quando Acabar Eu aviso Tá 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 Querida Mamãezinha Eu Queria Saber Se a Chapeuzinha Chegou Ou Não E se Ela Chegou Bem Ah Você Está Bem E você Gostou Da Sexta Tem Doces Saudados Queteras Saudades Um beijo Mamãe Chapeuzinho Vermelho Muito bem Lívia Querida Muito bom Lia Léo Querida 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 A senhora Está doente Por isso Mandarei uma sopa Através Do Chapeuzinho Vermelho Cuidado, porque o lobo pode te enganar Eu vou aproveitar e mandar uma maçã, vinho e bolo de milho E tome conta do Chapeuzinho Vermelho Beijo, tá? Tchau Assinado sua filha querida Muito bom Ícaro, que legal Ícaro? Querida mamãezinha A sua neta está indo aí te ver Está indo aí te ver Se ela não chegar pela estrada Pode deixar de castigo e dê uma bronca nela E um último aviso O lobo mal mora... não O lobo mora aí Nossa, que mãe maldosa com a filha Gustavo Bilieri Minha mãe é assim Não é brava? Eu tenho que cuidar Eu tenho que cuidar É um copinho A minha não Bilieri Eu tenho que dar uma chinelada quando está brava Natália, por favor Eu estou... Falta mais ou menos duas linhas para eu acabar Então a Giovana Eu já peguei a flor e já acabou Tá, então deixa a Giovana primeiro Querida A Chapeuzinho chegou bem E como você está Você está bem? Está aproveitando os doces que a Chapeuzinho lhe levou? E quais são as novidades? As flores estão bem? Você quer alguma ajuda? Alguma coisa emprestada? Eu vou falar uma coisa Uma coisa Aprendi a fazer aquela receita que você me ensinou Ah, pelo menos tentou me ensinar E as flores estão muito rosadas e crescendo muito Muito rápido Estou ficando até um pouco preocupada Eu nunca vi Elas estão crescendo muito rápido E era isso O que eu queria ter falado Eu estou com muito Muitas saudades da senhora E um beijo e tchau Eu assinado Sua mãe de Chapeuzinho Muito bem Gabriel Parabéns para quem está escutando do colega O colega escutou o de vocês Eu já volto Eu faço ler A flor eu já acabei Alguém desligou teu microfone Professor, alguém desligou teu microfone Muito bem Quem é que foi? Agora é o seguinte O Gabriel, por favor Conseguiu terminar? Sim Então vai, Gabriel Lê o seu Querida Chapeuzinho Eu estou te avisando Para você ir Ir pela estrada Para o louco mal não te pegar Pela Calma E não se esqueça de levar essas guloseimas Para sua vovó Beijo Gabriel Era a mãe da Chapeuzinho Que tinha que escrever para a vovozinha Não era para a Chapeuzinho E o Felipe Conseguiu fazer, Felipe? Não Tem que tentar, Felipe Depois para não ficar com tarefa atrasada Eu quis, mas eu fiz errado Como o Gabriel fez Ah, então tá Então é a mãe da Chapeuzinho Escrevendo para a vovozinha Para a mãe dela, tá? Pode, Flor Tá bom Vai, querida Agora vai 3 de 6 de 2020 Campeche Querida mamãe Desculpa pelo que aconteceu Na semana passada A Chapeuzinho Vermelho Desobedeceu E aprontou feio com você Ah, esqueci de falar Amanhã eu vou Vou Aí Para te levar No médico Está sendo muito legal Passar o tempo Com o cachorrinho Que você nos deu Melhores, mamãe Assinado Sua filha Muito bom De Eduarda Vocês estão muito criativos Muito legal Eduarda Oi Então vai, querida Lê o seu agora A Eduarda também já enviou Para a prof Só que vai ler agora Para todo mundo Querida mãezinha Estou com muita saudade De você Está tudo bem Eu estou muito feliz Porque o caçador Matou o lobo mal Queria te contar Que a Chapeuzinho está com muita saudade De você Mas ela diz Mãezinha Quando eu vou visitar A vovó As aulas da Chapeuzinho Começaram nessa semana A escola é muito Muito longe Que tiveram que comprar um cavalo Para ela chegar lá Sua égua se chama linda Qualquer dia A gente vai te visitar Com nossa égua linda Para te levar Uns bolinhos Bem gostosos Que eu mesma fiz Beijos da sua filha Muito bom Davi Ficou bem show, né? Davi Ô prof, eu ainda não fiz Eu também Pedro Gustavo Bilieri Terminou? Aham Então lê, querido Olá, tudo bem? Chapeuzinho está cuidando da senhora? Se sim Manda um beijo para ela Para a Chapeuzinho E também pergunte se foi Pela estrada Beijos Mãe da Chapeuzinho Muito bom Arthur e o Marona É Querida mamãe Hoje o Chapeuzinho vermelho Vai ir aí Lavar uns ossinhos Que fizemos E ela Vou fazer esses ossos Para a senhora Mãe Tomara que você Melhore logo Um 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 dia Eu vou aí Visitá-la Um dia A Chapeuzinho vai Muito bom Mãe Ah, o que mais? Tenho uma novidade Assim que a senhora melhorar Vamos fazer um piquenique Nós três juntas Um beijo e melhore logo No sinal do filho Muito bem Arthur Silva Só um pouquinho Oi, professor Eu fiz uma carta Só que daí ficou errado Daí eu fiz outra, tá? Tá Ó Querida mamãe Estou indo ao mercado E gostaria de saber Se você quer alguma coisa Se quiser Peço Para Chapeuzinho Ver Não No Chapeuzinho Vermelho Levar Se Se Cuide E não Saia de casa Beijos Muito bem Tem que Tem que treinar bastante A leitura, tá? Vai lendo bastante A leitura Natália Só um pouquinho agora Então agora é o seguinte Olha o que nós vamos fazer Agora você vai fechar O seu caderno de português Vai deixá-lo no lado No seu ladinho E vai pegar o seu livro de português Nós vamos entrar Num assunto um pouquinho diferente Nós vamos conhecer um pouquinho Das nossas Da nossa língua portuguesa Da nossa gramática Então agora Eu vou botar aqui o livro Então todo mundo agora na página 80 É 80? 81, prof Ah, 81 Parabéns para quem está atento Isso mesmo Na página 81 Isso mesmo Lá na página 81 As autoras nos colocaram Algumas palavrinhas Então vamos ver se já O livro da prof Vai chegar para vocês Quando chegar avisa Chegou Tá Agora está mais rápido Fala, amor Então tá Então vamos lá Agora assim Lembra que a gente Já fez isso na sala A gente soletrou as palavrinhas Cadeira Tem quantas sílabas? Três Então coloca o número três aqui do lado Três Bom Então agora é só para ver o número de sílabas Depois Matemática Conta em quantas sílabas tem Sim, eles já separaram Coloca no quadrinho Sim Façam com as outras Exemplificado Realizou Desliga o seu microfone Osso e pé Coloca o número de sílabas No ladinho Então matemática tem quantas? Cinco Isso Exemplificado Tem quantas? Seis Seis Muito bem Realizou Quatro 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 Eles já botaram em quadrinhos separados Muito fácil Osso Tem quantas? Dois Dois Duas A gente diz duas Porque sílabas está no feminino Duas sílabas Pé Uma Uma Se eu falasse assim A palavra pá Quantas sílabas tem? Uma Uma E Uma Uma Então assim O a O e O o Quando eles aparecem Em uma frase Em um texto Elas Eles também são palavras Professora Eu só não entendi O que é para fazer Naquela linha Desliga por favor O microfone Eu vou esperar Todos desligarem Eu vou esperar Todos desligarem O microfone E já vou explicar Deu? Então ali embaixo Com calma Tá? A linha já vou explicar Ali embaixo Olha O que que as autoras Disseram agora Para a gente Que as palavras Lá de cima E todas as outras Que a gente Que a gente conhece E lê E escreve Todos os dias Quando elas só tem Uma sílaba Uma Elas são chamadas Ó Tá aqui ó De monossílabas Quando só tem Uma sílaba Ali em cima Tem alguma palavra Que é monossílaba? Pé 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 Agora Você vai pegar A palavra monossílaba E escrever Do lado Da palavra pé É E para isso O tracinho Na linha prof Na linha Que está Do lado Da palavra pé Tá Depois você vai ver Qual delas Tem duas Duas sílabas De sílaba E escreve A palavra De sílaba Do lado Vê Quem tem Três sílabas E a gente chama De trisílaba Então você vai escrever Trisílaba Do lado Depois Quem tem Quatro sílabas Ou mais Quatro Cinco Seis Todas Que tem Mais de quatro Sílabas A gente chama De polisílaba Gente Como ali é Uma palavra Você não põe O S No final Tá O S Aqui Porque eles estão Se referindo A todas As palavras Todas as palavras Fala É porque Eu tenho uma dúvida Rapidinha É porque a palavra Sílaba É com um S Ou dois É porque ali Tá parecendo com dois Mas eu não sei Se é com dois mesmo Ó meu amor Quer ver? Deixa eu te mostrar uma coisa Aqui ó Polisílaba Tá? Aqui né? Monossílaba Ó Tem dois S Porque é no meio Da palavra Lembra que o S Pra ficar com som de S Forte Ele precisa de dois Quando ele está No meio De duas vogais Então por isso Que é dois Agora só a palavra Sílaba No começo Não É um S Só Tá bom? Deu de entender Um pouquinho Lívia? Deu Tá bom Meu amor Então vamos ver Aí eu vou voltar Lá em cima E vamos ver O que as autoras Colocaram Gente Terceiro ano Eu estou corrigindo As atividades Que vocês estão me mandando Então tem muita gente Ainda Omitindo letras Escrevendo agora Para o terceiro ano A prof E quem lê O que vocês escrevem Pode dizer que vocês Estão escrevendo Errado Tá? Então tem que prestar atenção Quando você copia Copia certinho Porque se você Não copia certinho É considerado agora Errado Então aqui ó De cadeira Vamos ver o que Que ela botou Para a gente Deixa eu tirar isso aqui Ó Cadeira Ela é Trisílaba Não tem S no final Porque é uma palavra só É só a palavra cadeira Vê se você escreveu certo E com acento Tem que se acentuar Cadeira Tris sílabas Ó aqui eles já botaram Tris sílabas Vamos ver matemática Matemática Como ficou Polisílaba Com cinco sílabas Tá aparecendo aqui A escrita da prof Deixa a prof Apagar aqui Pera Deixa eu apagar Este quatro Aqui Eita Então assim ó Polisílaba Porque é uma palavra só Uma palavra que tem cinco sílabas A palavra matemática Depois Exemplificado Exemplificado Ele tem seis sílabas Vocês me disseram Então ela é chamada Polisílaba Ó Fala Yane Pode voltar lá no Na palavra matemática Que eu não lembro qual é o nome Matemática Aqui ó Matemática Polisílaba Tem mais de quatro Toda palavrinha que tem mais de quatro sílabas É chamada de Polisílaba Fala Natana Pode voltar na A de cadeira Quantas sílabas tem a palavra cadeira? Três Olha ali embaixo Quem tem três sílabas Como é que é chamada? Três sílabas Então Não precisa eu voltar Você já pode fazer a relação Olha em cima a palavra Volta no quadrinho Profe Fala amor Mas É No Que É Nas palavras que tem quatro sílabas Tem que se chamar Polisílabas 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 Todas elas É Todas elas Tenei prof Tá bom meu amor Aí depois nós temos a palavra Depois de exemplificado Realizou Vê se você botou certo Realizou Para as autoras Realizou É Também Polisílaba Porque ela tem Quatro sílabas Meu Deus professora Só tem polisílaba aqui Não Mas tinha uma trisílaba E agora? Sali da santa Quatro Osso Ó Duas sílabas Quem tem duas sílabas É chamada de De sílaba De sílaba De sílaba Gente Isso é uma partezinha da gramática O que é gramática? A gramática é a escrita correta Formal das nossas palavras Tá? Então o nosso português Aqui do Brasil Tem Uma gramática Tem uma forma Correta De escrever as palavras Tá? Então a gente vai aprendendo O terceiro ano Já tá começando A aprender um pouco Dessa gramática Pé Ela tem uma Então É Monosílaba Fala, Iane É monosílaba O que tem seis sílabas É Polisílaba também? Também Todas que tem Mais de quatro Quatro Ou mais Quatro Quatro Seis E cinco São Polisílabas, Iane Parabéns, Natália Mas deixa a amiga Pensar também Então vamos lá Aí o que nós fizemos É o que tá escrito Ali embaixo No número dois Volte ao exercício anterior E escreva A classificação De cada uma Palavra De acordo com o número De sílabas Foi o que a gente botou A gente colocou O nomezinho De quantas sílabas Ela tem Ok? Ok com isso? Deu de entender? Um pouquinho A medida que a gente Vai trabalhando Oi Qual é a nossa próxima aula? Só um pouquinho, Natália Tem que terminar uma, Natália Então assim, ó A medida que A gente vai Fazendo as coisas Repetindo A gente vai aprendendo mais Agora Fechem o seu livro Por enquanto A gente vai voltar nele, tá? Então deixa a página 81 Aí marcadinha E vocês vão abrir O caderno De Atividades De língua portuguesa Na página 31 Olhando Olhando O seu planejamento Ali diz que a página 31 É atividade Para casa Para fazer Depois desse nosso encontro Ok? Mas a professora Vai explicar Então vamos lá No meu planejamento Tá 36 36 É 36 Eu falei Outro? Desculpa É 36 Tá, meu amor? Eu vou 31 Ah, 31 É o que tá aparecendo Aqui na minha tela Já vou botar na 36 Desculpa, desculpa 31 É 36 Por favor Olha a brincadeira No microfone Deu, Gustavo? Ops Eu esqueci de ler Ah, por favor, Davi Então vamos lá Desculpa Era 36 mesmo Então assim, ó Classificação das palavras Davi, lê pra mim O que que tá escrito Aqui na página 36 O quadro ali? É o que tá aqui em cima Primeiras aproximações Tá Classificação das palavras De acordo com o número de sílabas As palavras As palavras podem ser Classificadas Conforme a quantidade de sílabas Que apresentaram Muito bem Pabllo Tá bom Pabllo É... Eu não posso não entender Trinta e um Seis Tá Agora a professora botou certo Trinta e um Trinta e seis É que o Pabllo falou trinta e um É... Só se enganou Porque eu tinha botado antes Não é problema Achou, Pabllo? É trinta e um ou trinta e seis? Seis, Pabllo Trinta e seis Ah, tá As palavras a seguir E se o Davi já leu Não Nós... Calma, só um pouquinho Nós estamos lendo o quadrinho em cima O Davi leu até apresentarem Monossílabas, Pabllo Monossí... De sílabas Não Monossílabas Tá Monossílabas Pabllo Com uma sílaba Pó Exemplo Pó Muito bem Agora o Marona Lê pra mim O próximo De sílabas De sílabas Palavras com duas sílabas Manga Isso, querido Aí eles já botaram ali separadinho Manga Tá Muito bem A próxima Giovana Quem leu, desliga o seu microfone agora Eu acho que a Giovana demora um pouquinho, né? Léo Depois de sílaba, Léo Não deu ainda, Flor? Fiquei aqui Nós estamos lendo Monossílabas De sílabas Agora você... Eu vou ler, eu vou ler Trisílabas 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 Palavras com três sílabas Ótimo Ótimo Isso, três sílabas, né? Muito bem Então, isso que eu disse Isso mesmo Próxima Quem é que tá chamando? Tem alguém junto com ela Natália Natália, você vai desligar o seu microfone agora, tá? Maria Flor Depois você lê, querida Oi, Pró Maria Flor Depois do trisílaba, quem é que vem ali no quadrinho? Depois Lá da página Oito Trisílabas O Léo já leu Agora depois Depois da trisílabas Maria Flor Polisílabas Polisílabas Leia, Maria Flor Polisílabas Palavras com quatro sílabas ou mais Exemplo? Deixa eu ver Bicicleta 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 Muito bem Agora o que eles pedem pra nós fazermos? Olha ali, ó As palavras a seguir estão separadas Desliga o microfone Em sílabas Eles já separaram No quadrinho azul Escreva o número de sílabas De cada uma E no retângulo verde A classificação delas é a cor do com A quantidade de sílabas Por exemplo Canela Canela Filipe Canela tem quantas sílabas? Toba Téo? Oi Quantas sílabas tem Canela? Três Três Então a gente coloca três O número três aqui No quadrinho Se ela tem três sílabas Como que eu chamo ela, Téo? Trisílabas Trisílabas E aí escreve aqui no quadrinho No retângulo Depois Exemplificado Eu Bola Camisa Batom Sobremesa Só essa é a tarefa Deu de entender? Todo mundo conseguiu entender? Sim Muito bem Agora O professor Fala Pra mandar Esse não precisa mandar foto Esse eu não pedi pra mandar foto, tá? Tá O que eu pedi pra mandar foto Foi a A cartinha Que era pra escrever A avó da chateuzinho Essa é a pressão Pronto Eu mandei as fotos pra você ontem à noite E faltou Eu mandei as fotos pra você ontem à noite A professora caiu aqui sem querer Tá Deixa a Manu falar, querido Fala Ontem de noite eu mandei as fotos pra você Dos trabalhos Eu não consegui mandar do cordel E do Água Penetra o solo E Horta Experimenta E essa da chateuzinho O cordel Eu não tinha feito Porque eu tava viajando No dia Eu não sabia, né? E a Água Penetra o solo Eu tenho a foto Porque ficou lá No meu Eu tenho que Procurar foto E a Fazer o vídeo Da minha horta É Não é só tu, Manu Tem outra criança Que tá me perguntando O que que era o cordel O cordel Era Tinha um exercício em folha E aí Tinha o vídeo do menino Lá do Nordeste Pra assistir E eu pedi Pra vocês escreverem O cordel de vocês Tá Vocês escreverem A poesia Em forma de cordel Uma 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 quadrinha Pronto Eu escrevi o cordel Só que Eu não consegui fazer O O O desenho Muito bem A minha mãe Já bateu a foto Eu acho Ou talvez Já mandou Não sei Tá bom O professor Natália Por favor Natália Então assim Quem é A dúvida Em relação Maior De algumas crianças Era em relação A esta atividade Era vocês Ou era Numa folha Bem no início Lá da Da pandemia E Era pra vocês Criarem o cordel De vocês Tá Profe Na matéria De geografia Fala Giovana Era na matéria De geografia Esse cordel Era na matéria De geografia Tá Então só pra lembrar Tem que fazer Folhinha Por folhinha Não era folha Era só essa parte Do cordel Que você fez Ah o desenho Não era desenho Era Só um pouquinho Tinha o desenho Também Mas tinha que você Criar a sua quadrinha O seu cordel O seu poema Eu tenho Eu crio um poema Embaixo faço Faço O desenho E é pra fazer No caderno Ou em uma folha Era numa folha Eu mandei atividade Numa folha Pronto Mas se você não conseguiu Imprimir Manu Calma Você não conseguiu Imprimir Querida Você podia fazer No caderno E esse foi o combinado Muitas crianças Fizeram no caderno E ficou bem legal Tá O problema Não é caderno Ou folha Tá Gustavo Então assim gente Nós vamos agora Parar um pouquinho Depois a gente volta Com matemática Parabéns pra quem conseguiu Esperar o amigo Cumprir o combinado De não ficar mexendo No teclado ali Fala Iane A Iane estava com a dúvida Fala querida É que Mas É pra mandar Essa atividade Aqui Do livro Do O que a gente vai fazer O caderno da atividade Esse não Esse não precisa mandar O que eu pedi pra mandar Foi a carta da Chapeuzinho Tá bom? Mas Pode mandar Tchau Tchau